Eu te amei e não te neguei Diante de todos eu te amei Eu te abraçava, carinho te dava E te beijava e você adorava Mas se você não está feliz Não diga adeus, só me peça um tempo Guardo todas as lembranças que você me deu E esse adeus não vai ser pra sempre Lembro aquela foto que você me deu No fundo não era adeus Só estou dando tempo Lembro dos olhinhos, dos beijinhos Eu falava bem baixinho É mais dez anos pra frente Eu te amei e não te neguei Diante de todos eu te amei Eu te abraçava, carinho te dava E te beijava e você adorava Mas se você não está feliz Não diga adeus, só me peça um tempo Guardo todas as lembranças que você me deu E esse adeus não vai ser pra sempre Lembro aquela foto que você me deu No fundo não era adeus Só estou dando tempo Lembro dos olhinhos, dos beijinhos Eu falava bem baixinho É mais dez anos pra frente De amor Rapaziada do posto Lopes Rezende Tic-Taya Valeu galera Alô Silas Porrozão evidente É em você que eu penso Quando escrevo uma canção de amor É em você que eu penso Quando sinto o perfume da flor É esse amor que me inspira É por você meu cantar É que meu canto apaixonado É por te amar desesperado Por que judiar O meu amor Meu amor É de namorar Canto por não ter você Eu canto para não chorar Canto por não te esquecer Canto para desabafar Canto por não ter você Canto para desabafar Canto por não ter você 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 Canto para não chorar Canto para não chorar Canto para não chorar Canto por não te esquecer Canto por não te esquecer Canto por não ter você 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 Proibir de pensar em outro alguém Dói esse amor apaixonado É um caso do passado Não divido com ninguém Não faz sentido viver no mundo sem ter você Não tem saída entre outras vidas e bem querer O sentimento que vem de dentro me leva a crer Que em outras vidas já foi feliz junto de você Não faz sentido viver no mundo sem ter você Não tem saída entre outras vidas e bem querer O sentimento que vem de dentro me leva a crer Que em outras vidas já foi feliz junto de você Com muito prazer que eu convido a minha esposa Andréia Papaz e padre dessa linda canção É um prazer meu bem ficar cantando contigo com você Dói não poder me expressar Como eu quero te amar Ser alguém que você quer Dói com saudade recordar Só eu sei realizar Com seus anseios de mulher Dói não estar junto de ti Não poder te proibir De pensar em outro alguém Dói esse amor apaixonado É um caso do passado Não divido com ninguém Não faz sentido viver no mundo sem ter você Não faz sentido viver no mundo sem ter você Não tem saída entre outras vidas e bem querer O sentimento que vem de dentro me leva a crer Em outras vidas já foi feliz junto de você Não faz sentido viver no mundo sem ter você Não faz sentido viver no mundo sem ter você Não tem saída vem de outras vidas e bem querer O sentimento que vem de dentro me leva a crer Em outras vidas já foi feliz junto de você Formação Evidentes, volume 10 Alô meu amigo Elielto do Bairro Alto Alegre e a sua esposa Mara Valeu por estar junto com os Evidentes, volume 10 Gosto do seu lindo rosto Seus beijos que me deixa louco Gosto sim Tu sabes, meu bem, que te amo Não vai embora, meu anjo Não faz assim Fique aqui Anjo meu, não fuja de mim Tem você aqui Eu não vou suportar O seu amor Me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor Não vai Oh, paixão Forrózão Evidente Moçada Bom, bem Sucesso Seus felizes Fique aqui Oh, oh, oh Amor Vejo seus olhos chorando É seu coração Te falando Te falando que gosta de mim Oh, oh, oh Amor 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 Porrozão Evicentes, volume 10 Alô, filho do baboteco, pode já tomar De marciano do salão, estilo artes, em bandeira de baixo Está fazendo quase um ano que você é meu bem Partiu me deixando aqui sem ninguém Checado no quarto da desilusão Você disse que voltava, mas nunca voltou Disse que me amava, mas me enganou Deixando ferido o meu coração Mas quando quiser voltar Pode me telefonar Que eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Mas quando quiser voltar Pode me telefonar E eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Obrigado meu Deus, foi mais um trabalho realizado E a todos os fãs e amigos de Forroção Evicentes Será que você nem lembra do nosso beijinho, daqueles abraços de tanto carinho Daquela blusão, daquela blusa que ficou aqui Daquela rosa vermelha que você me deu Descolorida, já entristeceu Porque também sente saudade Porque também sente saudade de ti Porque também sente saudade de ti Falou, Cielo, do Paco Abraçada E na toda retenção Valeu meu Jor Forroção Evidentes Quanto mais eu tento Quanto mais eu quero chorar Fico na esperança de poder me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque Você não larga tudo e volta pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais outra chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Alô meu amigo Pouco de saudade Me dê mais outra vez E me dê mais uma chance pra eu te provar Eu vou me desespero Eu vou me acabar Forrozão evidente Forrozão evidente Forrozão evidente Alô meu amigo Matheus E presidente Alquino Roçasco Valeu Eu vou seguir seus passos Buscar seus abraços Pela noite afora Vou roubar seus beijos Matar meu desejo Amor que me devora Eu vou cantando Eu vou cantando estrelas Esperando vê-la No céu a brilhar Vou escrever nos muros Que por Deus eu juro Eu vou te namorar E se eu disser que te quero Acredita, acredita Meu coração te espera Menina bonita E se eu disser que te amo Não é brincadeira Meu coração quando ama É pra vida inteira E se eu disser que te quero Acredita, acredita Meu coração te espera Menina bonita E se eu disser que te amo Não é brincadeira Meu coração quando ama É pra vida inteira Um abraço ao nosso amigo Zezé em Caraíba do Braz Eu vou seguir seus passos Buscar seus abraços Pela noite afora Vou roubar seus beijos Matar meu desejo Amor que me devora Eu vou cantando estrelas Esperando vê-la No céu a brilhar Vou escrever nos muros Que por Deus eu juro Eu vou te namorar E se eu disser que te quero Acredita, acredita Meu coração te espera Menina bonita E se eu disser que te amo Não é brincadeira Meu coração quando ama É pra vida inteira E se eu disser que te quero Acredita, acredita Meu coração te espera Menina bonita E se eu disser que te amo Não é brincadeira Meu coração quando ama É pra vida inteira É pra vida inteira Um abraço dos evidentes do forró Ao meu amigo Orlando Em Baixão de Santa Cruz Valeu campeão Meu destino é complicado Ela é solteira Eu sou casado Não consigo entender Com tanta mulher no mundo Meu coração vagabundo Resolveu amar você Nosso amor é proibido Não posso correr perigo Porque tem outra mulher Mas meu coração bandido Sempre foi meu inimigo É só você que ele quer O sabor do teu beijo Tá na minha boca O teu perfume Tá na minha roupa E essa saudade Que me deixa louco Eu vou contando o dia Pra te encontrar Longe de você Não posso ficar Uma dessa saudade Ou ela vai me matar Ela vai me matar Alô meu amigo Silvio Nosso amor é proibido Não posso correr perigo Porque tem outra mulher Mas meu coração bandido Sempre foi meu inimigo É só você que ele quer O sabor do teu beijo Tá na minha boca O teu perfume Tá na minha roupa E essa saudade Que me deixa louco Eu vou contando o dia Pra te encontrar Longe de você Não posso ficar Vou matar essa saudade Ou ela vai me matar Ela vai me matar Forrozão Evidente Volume 10 Um abraço ao nosso amigo Douglas Da empresa Mega Net E do Rema Trabalhando com qualidade Alô DJ Alô DJ Aperta o play Eu tô chegando Mulherada Tá bombando O poeirão Vai levantar Toca o porró A onda agora é pitadinha É suíço e cadeirinha Que o chamego vai rolar No bufufuco A nega molha Tem suor Arrasa a pele Vai sopor Vai balançando a multidão A nega gêmea Cafugando no cangote Balançando a pisadinha Vai descendo até o chão É chão É chão É chão É chão E vem descendo Rebolando até o chão É chão É chão É chão Olha a negada Batida do pancadão Valeu meu amigo Anex do Dubai Morro Velho Obrigado por apoiar Os evidentes Volumidez Alô DJ Aperta o play Eu tô chegando Mulherada Tá bombando O poeirão Vai levantar Tô com forró A onda agora A pisadinha Desce o uísque Caipirinha Que o chamego Vai rolar No bufufuco A nega molha Tem suor Arrasa a pele Levanta o pó Vai balançando a multidão A nega gêmea Cafugando no cangote Balançando a pisadinha Vai descendo até o chão É chão É chão É chão É chão E vem descendo Rebolando até o chão É chão É chão É chão Olha a negada Batida do pancadão É chão É chão É chão É chão E vem descendo Rebolando até o chão É chão É chão É chão É chão Olha a negada Batida do pancadão É chão É chão É chão É chão E vem descendo Rebolando até o chão É chão É chão É chão É chão É chão Olha a negada Batida do pancadão Porrozão evitente Volume 10 Abraço Com quem vai ter com quem dormir Manda um mensagem com um amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Tô mal Tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal Tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Fora que é porrozão Evitente ao vivo Oh meu Deus Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Porrozão evidente Volume é R.R. Produções e gravações Amor é hoje a que voltei Pra ficar perto de você Desculpa mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra emoção Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa 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 Cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com fogo do teu beijo Me dá de novo Me amarra no teu corpo Me prenda em tua boca Me mostra que me perdoa no teu coração Me mostra que me perdoou Desculpa 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 mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa 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 Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra emoção Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa Desculpa Cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me prenda em tua boca Me mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com fogo do seu beijo Me dá de novo o seu amor Me amarra no teu corpo Me prenda em tua boca Me mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com fogo do seu beijo Me dá de novo o seu amor Abraço ao meu amigo Marim Em Flamenguinho Rosa Obrigado Bora moçada com forrozão Evidente no volume 10 Vamos que vamos Distribuidora DH Organização Jackson Em Jurema do Elias Vai na fé campeão Na fila e criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da chaga O papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo Se eu voei tão alto feito um avião E hoje tô de volta aqui pro meu sertão Lá na porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Vou voltar é pro meio do mato Onde sou acostumado Tava lá só de passagem Lá na porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Vou voltar é pro meio do mato Onde sou acostumado Tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da chaga O papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um avião E hoje tô de volta aqui pro meu sertão Lá na porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Vou voltar é pro meio do mato Onde sou acostumado Tava lá só de passagem Lá na porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Vou voltar é pro meio do mato Onde sou acostumado Tava lá só de passagem Hão de passagem Forrozão evidente Por nome tem Vem, vem me dizer que ainda sou capaz de mexer com você Fábio Júnior Celulares, porta de acessórios e assistência técnica em Chiquitaia E o seu irmão Boneto, baixafadão em Lagoa da Redenção Traz de novo pra mim, o seu amor Responda que sim, que a chama não apagou Traz de volta a felicidade, manda embora essa saudade Você é o meu paraíso, minha vida foi um fim nesse castigo Vem me dizer que ainda sou capaz de mexer com você E nos meus braços, depois desse tempo, ainda sente prazer Vem me dizer que ainda sou capaz de mexer com você E nos meus braços, depois de algum tempo, ainda sente prazer A minha cara metade Oh, 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 oh Alô meu amigo Dioclésio Valeu por sempre apoiar os evidentes do forró Vem me dizer que ainda sou capaz de mexer com você E nos meus braços, depois desse tempo, ainda sente prazer Vem me dizer que ainda sou capaz de mexer com você E nos meus braços, depois desse tempo, ainda sente prazer A minha cara metade Forrózão evidente, volume 10 Alô meu amigo Marques Pereira Lima, em Jabacoera, São Paulo Grande patrocinador dos Evidentes, volume 10 Meu filho vai atrás da sua mãe E pede pra ela voltar pra mim Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando todas, dia e noite, sem parar Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando todos, dia e noite, sem parar Desde o dia que se foi O meu mundo desabou Eu não entendo o porquê Ela foi e me deixou Vem se numa vida de cão Vou doar o meu coração Porque eu não aguento mais não Meu filho vai atrás da sua mãe E pede pra ela voltar pra mim Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando todas, dia e noite, sem parar Falar pra ela Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando todas, dia e noite, sem parar É isso aí, Altinei Falar pra ela voltar pra ela Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando todas, dia e noite, sem parar Falar pra ela Falar pra ela, dia e noite, sem parar Falar pra ela, dia e noite, sem parar Falar pra ela, dia e noite, sem parar Porque eu não aguento, né? Falar pra ela, dia e noite, sem parar Meu filho vai atrás da sua mãe E pede pra ela voltar pra mim Falar pra ela, dia e noite, sem parar Falar pra ela, dia e noite, sem parar Tomando pinga dia e noite sem parar E aí 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 E aí